Olá, irmãos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deus abençoe grandemente sua vida e toda a sua família. Pequenas orientações do Padre Michel Rodrigue para o nosso tempo. Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe e deixe seu like para que mais pessoas possam ser atingidas. Vamos à mensagem! Pequenos avisos do Padre Michel Rodrigue para quem acredita. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. A confusão reinará. Você ouvirá rumores de conflito, mas o conflito ainda não chegará. Terremotos, inundações, furacões, doenças e pragas chegarão ao mesmo tempo em lugares diferentes. O tempo e as temperaturas mudarão na terra. Essas são algumas das dores de parto. Haverá fome. Jesus me apresentou isso recentemente. Eu estava no meu quarto, e quando me sentei me preparando para ir para a cama, vi um cavalo preto chegando. Isso significa fome. Ouvi, eles terão dinheiro, mas não terão pão. O que significa que você pode ter dinheiro para comprá-lo, mas não encontrará nada. Então, todo o dinheiro irá falhar. Por isso, é bom doar seu dinheiro agora, pois ele desaparecerá. Haverá uma grande revolta. Você verá a revolução nas suas ruas, as pessoas brigando abertamente. O governo não terá outra escolha, senão instituir a lei marcial. Ao mesmo tempo em que a lei marcial começa, o mesmo acontece com o conflito. Então, o aviso virá. Eu vi isso. As estrelas, o sol e a lua não brilharão. Tudo será preto. De repente, nos céus, um sinal de Jesus aparecerá, iluminará o céu e o mundo. Ele estará na cruz, não em seu sofrimento, mas em sua glória. Atrás dele, sob uma luz pálida, aparecerá o rosto do Pai, o Deus verdadeiro. Das feridas nas mãos, pés e laterais de Jesus, raios brilhantes de amor e misericórdia caem sobre a terra inteira e tudo para. Tudo será fixado no tempo e a chama do Espírito Santo iluminará todas as consciências da terra. Os raios brilhantes das feridas de Jesus perfuram cada coração como línguas de fogo e nos veremos como se estivéssemos em um espelho à nossa frente. Veremos nossas almas, quão preciosas elas são para o Pai. O mal dentro de cada pessoa será revelado a nós. Será um dos maiores sinais dado ao mundo desde a ressurreição de Jesus Cristo. A iluminação durará cerca de quinze minutos e nesse prejulgamento misericordioso todos verão imediatamente aonde iriam se morresse naquele momento. Céu, purgatório ou inferno. Mas, mais do que ver, eles sentirão dor pelo seu pecado. Aqueles que iam para o purgatório verão e sentirão as dores de seu pecado e purificação. Eles reconhecerão suas falhas e saberão o que devem corrigir dentro de si. Para aqueles que estão muito próximos de Jesus, verão o que devem mudar para viver em completa união com Ele. O Pai quer que eu proclame que você não precisa temer. Para quem crê em Deus, Ele será um dia amoroso, um dia abençoado. Você verá o que deve corrigir para realizar mais de sua vontade, para ser mais submisso à graça que Ele deseja lhe dar por sua missão na Terra. Para aqueles que iriam para o inferno, eles queimarão. Seus corpos não serão destruídos, mas eles sentirão exatamente como é o inferno, porque já estão lá. A única coisa que faltava era o sentimento. Eles experimentarão os espancamentos do diabo e muitos não sobreviverão por causa do seu grande pecado. Eu lhes asseguro, mas será para eles uma bênção, porque pedirão perdão. Será a salvação deles. Muitos não entendem o Evangelho de Mateus, capítulo 24. O luto acontecerá quando as pessoas experimentarem seus fracassos e a dor de seus pecados. Eles expressarão sua contrição abertamente, sem conhecer o que os rodeiam, porque estarão tão absorvidos na experiência e assustados, como em Fátima quando o sol começou a dançar e mergulhou em direção a cem mil pessoas que se ajoelharam e confessaram publicamente seus pecados, com medo de morrer. Este foi um breve relato do Padre Michel Rodrigues de como será o aviso. Continuaremos no próximo vídeo. Para você que acredita, convido todos a acompanhar. Salve Maria e viva Cristo Rei.